Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. O Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul durante a 50ª Cúpula do Bloco. A reunião dos chefes de Estado foi realizada em Mendoza, na Argentina, e a situação política da Venezuela foi um dos destaques das reuniões. A situação política, econômica e social da Venezuela esteve no centro das discussões da cúpula de número 50 do Mercosul. No discurso de abertura, o presidente da Argentina, Maurício Macri, pediu a liberação dos presos políticos. Já o presidente Michel Temer afirmou que o Mercosul não vai se omitir diante dos retrocessos no país vizinho. A postura do Mercosul e seu conjunto, nossos chanceleres, reconheceram formalmente a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Nossa mensagem é clara, conquistamos a democracia em nossa região com grande sacrifício. E não nos calaremos, não nos omitiremos frente a eventuais retrocessos. Os presidentes dos países que integram o Mercosul, assim como dos estados associados, Chile, Colômbia, Guiana e México, também expressaram em documento a preocupação com o agravamento da crise política, social e humanitária na Venezuela, e pediram uma solução dialogada entre governo e oposição. O ministro brasileiro das relações exteriores afirmou que o Mercosul vai continuar fazendo consultas à Venezuela para verificar a situação do país antes que qualquer decisão sobre o país vizinho seja tomada. Nesse esforço, os nossos países estão condicionados por duas balizas jurídicas. De um lado, o princípio da não intervenção de um país nos negócios internos de outros países. Mas, de outro lado, algo que está presente nas nossas constituições e também nos atos constitutivos do Mercosul, que é a democracia e o respeito aos direitos humanos. Durante a cúpula, o Brasil recebeu da Argentina a presidência temporária do Mercosul, posição que vai ocupar pelos próximos seis meses. O presidente Michel Temer falou das prioridades da gestão brasileira à frente do Mercosul. Estão no foco a aproximação com os países da Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia, México e Peru, e a conclusão das negociações com a União Europeia. Em outra frente, o Brasil vai buscar novos mercados. Lançaremos também sobre a Ásia um novo olhar. A maior aproximação com barzeiros asiáticos será outra vertente da presidência brasileira. Já temos mantido o diálogo produtivo com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Índia e com países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Estaremos, portanto, empenhados nessas frentes. Após a fotografia oficial, os chefes de Estado participaram de almoço. Entre os documentos que resultaram da cúpula está uma declaração conjunta que confirma o compromisso dos países com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e outra declaração sobre a necessidade de implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. Aos jornalistas, o ministro brasileiro da Fazenda falou dos esforços para fazer o Mercosul avançar nas negociações comerciais e destacou a recuperação da economia brasileira. A ideia, basicamente, é continuarmos o projeto de integração comercial, integração cultural, política e também iniciar a consolidação dos tratados bilaterais entre blocos, por exemplo, com a União Europeia e também abrir discussões com outras áreas, a Aliança Transpacífica, na Ásia, países asiáticos, também, em resumo, o Mercosul está cada vez mais aberto à integração comercial e uma maior integração entre os países. Uma exposição que reúne ciência e tecnologia apresenta, no Rio de Janeiro, o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. A repórter Natália Mello foi conhecer a mostra e conta tudo para a gente. Um mosquito gigante recepciona os visitantes e convida a um passeio no universo do Aedes aegypti. Para conhecer um pouco mais sobre o transmissor da dengue, chikungunya e zika, basta usar a lupa no inseto. Nas telinhas, desafios testam conhecimentos sobre transmissão e prevenção. E no telão, informações em tempo real sobre a infestação do mosquito no mundo inteiro. A exposição, que traz no nome a pergunta Aedes que mosquito é esse, parece não deixar dúvidas nos convidados. A gente fica bem já esperto para saber que não pode mais deixar a água parada, fechar a topa do vaso quando for viajar e limpar a casinha do cachorro. É muito bom. É melhor do que um dia de aula. Esta professora de biologia diz que apesar de ser formada na área, sempre dá para aprender mais um pouquinho. Mesmo sendo professora de biologia, eu aprendi muita coisa que eu vou levar para os meus alunos e vou sugerir a eles que venham aqui também, se possível, trazê-los aqui. Na exposição, organizada pelo Museu da Vida da Fiocruz, o foco é conscientizar toda a família. E para tornar a caça ao mosquito mais divertida, foram montados seis cenários com muita interação e alta tecnologia. Passa toda a informação do ciclo de vida, da reprodução, onde são os potenciais criadores do mosquito. Uma mensagem onde a população deve ter atenção, principalmente nesse momento onde estamos de certa forma mais tranquilos, né? Com a queda da temperatura, então a quantidade de mosquitos diminui. Porém, o verão está próximo e tem que estar preparado para que nós não tenhamos uma nova epidemia no ano que vem. Bom, e essa é a última parte da exposição. É hora de testar tudo o que a gente aprendeu sobre o Aedes aegypti. Esse local simula o quintal de uma casa, com caixa d'água, plantas e calhas. A ideia é descobrir possíveis criadouros do mosquito, como por exemplo, essas garrafas que devem ser armazenadas sempre com a boca para baixo. Ou então, esses pneus que devem ser guardados sempre em locais cobertos. A mediadora da exposição lembra como é importante dedicar um pouquinho do nosso tempo para prevenir a procriação do mosquito. As pessoas tiram minutinhos do dia dela para prevenir que existam criadouros na casa dela, né? Fechando a caixa d'água, colocando rede nos ralos, fechando o vaso sanitário, atentando para pequenos detalhes como gaveta que acumula água na geladeira. Coisas simples assim que a gente pode evitar que esse mosquito se procri, né? A pequena Vitória aprendeu direitinho. Primeiro tenta tirar a água do finil, depois tenta tirar a água das plantas e depois tenta ir para a rua. Se não, o que pode acontecer? Os mesquitos podem botar ovo. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.